Aí, mas pra aquelas mina que fica tudo acanhadinha, cheio de papinho gostoso, quer ficar de beijinho e abraço, século XXI, urginha rolando, é, mano, para as provas, bagulho louco, e chega na nossa hora, ela quer meter de sanchinha, mas aí. Tava no baile funk quando o DJ me olhou, já cheio de maldade e pra treta ele me arrastou, vem me excitando, querendo comer mexota, aí eu gemi pra ele assim, ó. Esse é o Didi do baile famoso, manchu caixota, esse é o Didi do baile famoso, manchu caixota, bota, 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 famoso manchu caixota. Bota a mão no baile, bota, 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 bota Sou mágico. Esse é o Didi do Beni, famoso, manchu caixota. Ota, 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 famoso, manchu caixota. Eu sou mágico.